Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos rever a cidade de Sítio Novo. Já publiquei um vídeo de Sítio Novo aqui no dia 16 de novembro de 2020 aqui no canal e agora nós vamos atualizar as imagens, trazendo imagens novas e também falando um pouco sobre a cidade. Sítio Novo O centro da cidade está situado a 200 metros de altitude e o ponto mais alto do seu relevo está a aproximadamente 480 metros de altitude. O município possui uma área territorial de 213 quilômetros quadrados e uma área urbanizada de aproximadamente 1,22 quilômetros quadrados. A população de Sítio Novo em 2021 foi estimada em 5.600 habitantes e quem nasce por aqui é chamado de Sítio Novense. A cidade foi emancipada no dia 31 de dezembro de 1958, quando teve suas terras desmembradas do município de São Tomé. Sítio Novo faz limites com a cidade de Santa Cruz, Tangará, Serra Caiada, Lagoa de Velhos, Barcelona e São Tomé. A cidade ainda é pouco conhecida e pouco explorada turisticamente, mas possui um grande potencial turístico, em especial ao turismo de aventura. Em Sítio Novo fica um importante ponto turístico do estado do Rio Grande do Norte, que é o Castelo de Zé dos Montes. O castelo fica no distrito de Serra da Tapuia, distante a aproximadamente 7 quilômetros da sede do município. O castelo foi construído por José Antônio Barreto, também conhecido como Zé dos Montes. O local possui uma linda paisagem perfeita para quem quer apreciar e desfrutar de um local calmo e de apreciação da natureza. Para entrar no castelo é preciso pagar uma pequena taxa de manutenção do local e você vai poder entrar e explorar a parte interna do castelo e apreciar a vista de seus vários mirantes. Para aqueles que gostam mais de adrenalina, Sítio Novo possui um parque de aventura recém-inaugurado de meu amigo Messias, da Pequeno Felino Adventure. E através dele você também pode fazer trilhas no local, subir a Pedra de São Pedro, que também é outro cartão postal do Sítio Novo. Pode fazer pêndulo humano, rapel de todos os níveis de dificuldade, positivo, negativo, pequenos e grandes rapel. Tem um rapel lá com mais de 100 metros de altura e muitas outras aventuras. Vou deixar o contato de Messias para quem quiser conhecer melhor a região, pois além de Sítio Novo ele também faz trilhas e aventuras por toda a região do Trairi. E esse foi o vídeo de hoje falando sobre a cidade de Sítio Novo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa cidade aqui pelo canal. Muito obrigado a todos que acompanham os vídeos, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho